Como você tem usado a sua voz? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e este é mais um Café com Espiritismo. Estamos na lição 3 do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. André Luiz vai nos falar sobre a importância de analisarmos como usamos a nossa voz. O título é Nos Domínios da Voz e ele diz assim Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é um dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste, nem tão baixa que crie dificuldade a quem ouça. Sempre é aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não disponha de facilidade para ouvir, nunca dizer frases como esta Você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer você que eu fale? Ou já cansei de repetir isso? A voz descontrolada pela cólera no fundo é uma agressão, e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que do outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Interessante refletirmos sobre como estamos falando e de que modo estamos falando. André Luiz deixa bem clara a importância desta análise na frase A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Não é assim mesmo que acontece? Quando estamos preocupados ou ansiosos, temos a tendência a falar mais rápido e esbaforido. Quando estamos zangados, com raiva, temos a tendência a falar gritando. E neste caso, André Luiz também sinaliza que o tom de voz pode ser uma agressão. Quando estamos cansados e estressados, temos a tendência a não ter paciência, a responder de forma áspera. Mas quando estamos em harmonia conosco, nosso tom de voz muda, falamos mais suave, com mais calma, com mais leveza. Quando entendemos esse processo e passamos a nos observar melhor, conseguimos nos controlar mais, buscar um equilíbrio. Em tempos de mensagens de áudio pelo WhatsApp, isso se torna ainda mais necessário. Às vezes respondemos algo no calor das emoções, e a nossa resposta ganha até mal interpretação, por causa do tom que usamos. A voz é um dos mais belos instrumentos que Deus nos concedeu, mas cabe a nós fazer uma boa utilização. Voz para cantar uma boa música, voz para levar esperança, voz para espalhar alegria, voz para reerguer e acalentar quem precisa de ajuda. Uma palavra, uma frase, proferida, pode ficar para sempre em nossa memória, seja como uma boa ou como uma má recordação. Então, como queremos que a nossa voz seja lembrada? Qual a utilização que queremos fazer da nossa voz no dia a dia? Importante destacar que André Luiz não está dizendo que todos temos que falar da mesma forma. A voz também é uma característica da pessoa, que não raro imprime nela também a personalidade. O que André Luiz está nos dizendo é que mesmo com as nossas características, é possível sim sermos instrumentos do mais alto, com um bom emprego da nossa voz. Pensem como seria a voz do Mestre Jesus, na energia, na vibração, ao falar todos os ensinamentos de amor. Tem uma canção espírita que se chama A Voz e a Canção, de Eduardo Barreto, e um trecho dessa música diz assim Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e servir de abrigo Para quem não tem mais o que esperar um novo sol a brilhar Que nós possamos ser sol, que possamos levar o amor e o carinho através da nossa voz onde estivermos E que possamos dominá-la, a fim de sermos sempre bons instrumentos no bem Que assim possa ser E até o próximo podcast Café com Espiritismo E até o próximo podcast Café com Espiritismo